20 de novembro, uma data que faz referência ao aniversário da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, assassinado em 1695 durante uma emboscada. Muito mais que uma homenagem a um dos principais símbolos de resistência negra do Brasil, a data destaca a necessidade de relembrar a luta do povo negro contra a opressão. No Espírito Santo, um prédio histórico no meio da cultura do centro da capital, é um testemunho da herança afrodescendente da cidade. É o Museu Capixaba do Negro. Um espaço agora reformado, ampliado, com mais salas disponíveis à população, para reuniões, para atividades culturais, momentos formativos, eventos festivos e comemorações, com sala de dança auditório. E a gente tem uma galeria também extremamente ampla, com possibilidade de acolher as obras e todos os trabalhos de arte de artistas negros ou que falem da cultura negra. Seus corredores estão repletos de história e significados, prontos para receber visitantes. O Bucane, durante todo o ano, recebe visitas de escolas, grupos culturais, grupos sociais, equipamentos públicos com seus usuários de atendimento. No próximo dia, 20 de novembro, é celebrado em todo o país o Dia da Consciência Negra. Para comemorar a data, o Museu Capixaba do Negro, que completou 30 anos agora em 2023, organizou uma programação especial. É o projeto Novembro Negro no Bucane. Onde a gente vai ter várias atividades ao longo do mês, como atividades formativas, atividades culturais. Nós vamos ter shows aqui, vamos ter apresentações de teatro para escolas, para a sociedade de modo geral, para as pessoas que têm o interesse. É só entrar no nosso Instagram, aqui do Bucane, para poder verificar a nossa programação, que está bem bacana e vai contemplar todos os gostos de todas as pessoas. O local também recebe à exposição Protocolos para a Desconstrução do Corpo, de Giovanni Lima. O objetivo do artista é que as pessoas se envolvam com a exposição a partir de suas próprias vivências e ancestralidades. Pensar como o corpo da população afro-brasileira se constrói a partir dos processos que são ancestrais. E aí, nessa exposição especificamente, eu lido com a memória da minha avó paterna e dos processos da mesa, de produzir a comida, de preparar a comida e de alimentar a família à mesa. Então, a exposição parte do princípio de pensar ações, que eu estou chamando de protocolos, para construir ou desconstruir corpo. Então, tem uma mesa com uma carta, um fragmento de uma carta para a minha avó paterna, tem um jantar que eu servi para pessoas do meu contexto, tem a própria carne com gordura e carne de porco, e tem processos de próteses construídos a partir de cola. Então, eu estou pensando a pele, eu estou pensando o corpo, pensando sobretudo a minha avó, que é essa ancestral negra. Ela é muito importante numa perspectiva de pensar as ancestralidades negras, porque é uma memória comum para todas as pessoas afro-brasileiras, essa figura materna, essa figura matriarcal. Como parte da programação da exposição, professores e pedagogos da rede de educação pública do Estado recebem informação para auxiliar o desenvolvimento pedagógico do tema dentro das escolas. Os alunos vão se beneficiar, porque a partir do momento que os docentes estão ampliando, aqueles que ainda não tinham, ou enfim, chegando a outros conteúdos e outras reflexões, isso reverbera na prática docente e, portanto, na vivência dos alunos em sala de aula. Então, a gente está aqui com professores, desde professores da educação infantil, de CEMEIS, até professores do EJA, e a ideia é realmente pensar que a escola se dá em vários lugares, inclusive no museu. E a produção da Giovanni é uma produção bastante didática, mas também bastante poética. Então, a gente está aqui elaborando algumas questões que passam por questões étnico-raciais, que passam por questões de colonialidade, de enfrentamentos à hegemonia, portanto, de praxis antirracistas, e eu estou um pouco nesse lugar de educadora.